Falará a doutora Indira Ernesto Silva Quaresma, procuradora federal, falará pelos interessados. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, Reitor da Universidade de Brasília e Centro de Seleção e de Promoção de Evintos da Universidade de Brasília. Vossa Excelência, que não é explorado o tempo de até 15 minutos para a sua espantação oral. Centros Pesquisa e Extensão, Centros Médicos e 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 Precredadores-Geral da República. Todas e todos, boa tarde. O Rato Matanoso diz que cada vez que você dá um passo adiante, você está destinado a perturbar algo. Agita o ar enquanto avança, levanta pó, altera o chão, atrapalhando coisas. Quando a sociedade inteira avança a continuem, isso atrapalha se faz em uma escala muito maior. E cada coisa que transformar, os interesses criados que quiser sofrer, tudo se transforma em obstáculo. A Universidade de Brasília deu um passo adiante. Foi a primeira universidade pública federal na instituição de contas francesas ao vestibular. Por todos nós estamos aqui. Porque ela perturbou algo. Ela transformou o preços, ela perturbou a ordem exclusivista que é proposta de incluir, de se diversificar, de se curir. Em nome do magnífico retorno da Universidade de Brasília, do centro do SESP, a Procuradoria Federal vai muito efeitosamente ocupar essa tribuna. E a companhia já dos seus amigos da Corte, Fundação Palmares e Fundação Nacional do Índio. Combater, enfrentar mais esse obstáculo, se adige não apenas em relação à política pública de inclusão racial, mas se adige principalmente em relação a todos os negros e negras deste país. A Lei Áurea não teve o condão de transformar coisa pro gente da noite que tinha. Ela não conseguiu apagar do imaginário coletivo, nem de brancos, nem de negros, mais de 350 anos de história e cultura de caridade. Ela não avançou o sentido de dar um número de condições para que negros e negras começassem a trilhar um verdadeiro caminho de igualdade formal e material. Deixar os negros a própria sorte foi sim um vantagem governamental. Aos negros lhe deu-se terra e educação, as duas ou outras formas de ascensão social e promoção da dignidade humana da época. Em uma franca política, o branqueamento da população brasileira, o que deu-se por fazer a migração europeus, que chegaram aqui, tão pobres quanto os nossos negros, mas desde aqueles, o que se negou a estes. Os europeus vesejaram e sem dúvida alguma foram responsáveis por desalçar o patamar de país moderno, mas os negros franjados nas riquezas econômicas e intelectuais do país. Quase 124 anos após a abolição, os dados estatísticos de instituições sérias, públicas e privadas demonstram, sob qualquer perspectiva ou fator analisado, que ser negro no Brasil continua sendo motivo para estar aleijado das riquezas econômicas e intelectuais do país. Nós vivemos anos sob o domínio de um mito, de uma ilusão, de uma hipocrisia, de uma democracia racial, que nos impediu de termos uma visão nítida sobre a situação do negro no país. E ainda hoje, quando todos os indicadores sociais e econômicos retumbam que essa democracia racial não existe e nunca existiu, a quem insista em tentar obnubilar o debate, escamoteando o racismo sobre a pobreza. Falar abertamente sobre racismo no Brasil parece que troca os membros mais profundos. Por outro lado, para enfrentar a questão que tem sido andação de um fracasso do nosso projeto, de uma nação livre e injusta, solidária fraterna. Racismo, pobreza e desigualdade e sexismo estão na base das questões estruturantes do país. A forma de enfrentar cada um desses problemas é diferente, mas o primeiro passo na solução da sua resolução é identificar a sua justiça. E como não caberou deixar de ser, as universidades públicas foram as primeiras a manifestar a vontade de combater o racismo. E entre as universidades federais, a UNB, tem vocação de racismo guardista, que é a primeira a enfrentar a questão de pensamento. Porque lá no início do século XXI, a UNB levantara dentro de si o que ela viu. O melhor isso é essa, porque ela não viu, ela não viu alunos e professores negros na mesma proporção que nós existimos na sociedade. Éramos historicamente apenas 2% entre os alunos e 1% entre os professores. E ela viu que não era só na universidade, que nós negros estávamos subrepresentados, mas em todas as esferas de poder e prestígio, a participação dos negros, ao longo de mais de um século, tem sido rara. Paulo, o apóstolo, disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. A UNB vivificou o princípio da igualdade, materializando-o e se dispôs a ser agente de transformação do perfil educacional dos negros da comunidade brasileense, com o respaldo constitucional da autônoma universitária. Claro que não foi um processo simples, não é um goleiro. O Democratas, por exemplo, acha que o negro não deve ter uma vaga na universidade, só porque é negro. E o pensamento por trás é o primeiro menor do que o próprio flores. Defende que um país tão insinjenado como nós é impossível dizer que não beneficiário da política pública de afirmação, que raça não é um conceito genético e antigo. Defende que cópia não devem ser para negros e sim para pobres, que se devem vestir uma escola pública para que o negro chega à universidade em condições de igualdade. Diz que o Brasil se transformará em uma ruonda, que rentabilizou mais de um milhão de mortos em uma guerra civil racial, entre todos e todos, só porque a Universidade do Brasil não tem consistência de contas raciais. E não bastasse isso, ainda causaram um nível de práticas reclamadas A par da absoluta dissociação entre a realidade de brasileiros Na relação quando eles foram tratadas Essa ação tem um mérito Que é de trazer a discussão sobre racismo aluno Sempre que a gente se diga que vamos discutir outra coisa É exatamente disso que trata essa história Racismo no Brasil, só nós negros podemos sentir Esse era o lema da fonte negra brasileira criada em 1931 Infelizmente hoje, 81 anos depois, ainda tem seu lugar O mestre pela unidez, Daniel Alves Que a classe média brasileira, em geral branca Sempre se achou muito tolerante e receptiva ao contato com pessoas de outras cores A ideia de uma sociedade que não se importa com cores É normalmente defendida por pessoas de pele mais clara A igualdade é sempre vista da perspectiva do dominante Ainda que a dominação seja complacente Essa relação amistosa, muito bem retratada por Monteiro Lobato Através dos personagens, Dona Bento e Tia Anastácia Da falsa impressão que o Brasil não é racista E essa falsa impressão é ainda limitada por um outro fator O negro é o símbolo da cultura nacional Ora, ligado a muitos Se um negro é o símbolo da cultura, não sabe como ele pode ser discriminado Isso, na verdade, esconde chamadas áreas duras e moles das relações sociais no Brasil Os antropólogos dizem que nas áreas duras a cor da pessoa tem maior importância Ao passo que nas moles, não As áreas duras são trabalho, universidade e mercado matrimonial E as áreas moles são ligadas ao domínio da cultura, do lazer e da religião Carlos Rasimbalga diz que é na complexa inter-relação, família, educação e mercado de trabalho Que se define o lugar que as pessoas irão ocupar na arquia social E é aqui que para a maioria dos negros se estrutura suas funções de exclusão E hoje as pessoas irão ocupar na arquia social Não se apara apenas na forma da violência, da segregação, do apartheid e do bloquim A professora Rita Segato, da UNB, ensina que no Brasil o racismo é do tipo automático E repletivo, naturalizado, culturalmente estabelecido e que não chega a ser reconhecido Explicitado com uma permissão de valor e ideologia Mas constitui um gargalho e um escoaduro dos alunos negros Impedindo-os de avançar no sistema educativo As cópias continuam a ela Vem justamente denunciar e combater esse tipo de racismo Porque a sua ação é silenciosa Mas suas consequências falam alto nos números que as pesquisas recolhem E podem ser facilmente constatadas Na ausência de negros em posição de prestígio na sociedade Um argumento decorrente nessa discussão É uma suposta dificuldade de identificar quem é negro no Brasil Somos incidenados? Sim Mas os negros no Brasil, claros ou escuros, são negros E não constam na nossa história e no nosso inconsciente coletivo nacional Dificuldades técnicas ou comprovação científica Para que uma pessoa negra e para que uma pessoa branca seja identificada como tal Os mulheres brasileiros identificam os negros em qualquer ambiente E nós somos assim reconhecidos para todas as situações Reportadas em jornais, revistas, televisão, trabalhos científicos e no nosso cotidiano Bracinho Nogueira dizia que o racismo no Brasil é de marca, não é de origem Observem os seus fenótipos e não genótipos Para nós brasileiros, o que importa se é uma gota de sangue negra ou branca Ou se é 60, 70% de bem na Europa E o neguinho da BGT ainda é um dos santos Nós não podemos achar que as ciências naturais são supremacias sobre ciências sociais O fato de as ciências naturais dizerem neles que espécie homo sapiens não é dividida em raças Não justifica o fim das ações afirmativas Há um porque há cerca de 70 anos atrás dos cursos das ciências naturais era outro Há outro porque o racismo é um fato da vida em sociedade O problema é o soluto das ciências sociais E negros adivinam nelas a encontrar seu fim O que é em controverso é que a comunidade negra brasileira Precisa urgentemente de personalidades emblemáticas Sem ter usado a expressão de nossa ciência negra Há um consenso na sociologia Que o negro no Brasil faz por uma ascensão social forte pelo futebol Pela música e pelo narcotráfico Excelência, sou um forterno de pau E a minha irmã de ver talento pra música E ambos não foram capturados no canto da sereia do narcotráfico Que tipo de emprego eles terão? Eu vos respondo Do tipo braçal Do tipo de ponto de desafio intelectual Do tipo de baixa remuneração Que tipo de motivação eles terão? Se homens profissionais de sucesso Eu não me refiro a ter celebridades E não me fazem nenhum dinheiro da sua cor O que fazer com esse sentimento? Não, sentimento não Com esse pensamento bem autista De estudar e ser doitor não é pra mim E quando o jovem outro vence na vida pelo estudo Ele desperta nos seus pares o sentimento Que se ele conseguiu eu também posso E o seu inspirador E o seu resgate de autoestima Quando o diploma na mão Onde que o seu jovem tenha colocação Ele fará a diferença Se não outra a diferença da sua presença Com comércio acadêmico O autor quer nos fazer três Que os aprovados no vestibular profissional Merançam mais os benefícios sociais Que o curso superior Na universidade federal proporciona Ou pior Que são legitimados para tais benefícios Porque nasceram brancos Ou em famílias de poder aquisitivo Mais abertado a uma vida saudável E quem não aciona essas condições Merança estar onde está No caso da clivagem racial Essa percepção é socialmente desastrosa Existosa sobre a população negra O estigma da incompetência Construída pela ideologia racista E a sua ausência dos bancos universitários Reforça todo o sistema de segregação racial Então eu me recordo Quando Nelson Mandela disse Será que alguém realmente pensa Que eles não conseguiram o que queriam Porque não tinham o talento A força Ou a tolerância do confundimento Nós não somos só braços Só corpo Só gíngua Nós somos seres holísticos Complexos Capazes de parte De contribuir Para a formação do patrimônio Não só cultural Mas também o científico do país O que nós não podemos mais É sermos minados Em nossa autoestima E é isso que o racismo brasileiro O que o senhor faz Eu não faço nos duvidar Da nossa capacidade Desde pequenos Eu libero As crianças negras Dos bancos escolares Todos têm mérito No momento Dos candidatos Incluídos pelo sistema de cotas Obedece a novos parênteses Meritórios Do conhecimento E oportunidade Não mais baseado Nos valores Históricos culturais De nossa formação Que é calcada No genocídio Dos povos nativos No escravismo Dos povos africanos E no colonialismo Ao contrário A universidade E em seu papel Deve ser o contribuidor A privilegiada Desenvolvimento humano O que pressupõe olhar os indivíduos A partir da intensidade Do meio Da cultura Da história E das relações econômicas Circundantes A boa índole Do povo brasileiro Tem dado mostras Que qualquer menção A guerra civil Ocorrida em Ruanda É um desvario A convivência Entre brancos e negros Os mecânicos Tem sido a mais pacífica Tolerante E respeitosa possível O que não foi respeitoso Foi comparar o sistema De cotas da UB Com práticas hitlerianas Está indelevelmente gravado Nos anais da história Na memória E nos corpos Daqueles que sobreviveram Em não-anismo Que Hitler Tirou de outras escolas E universidades E escutam os campos de concentração A UB Tira-nos Nós, negros Nos campos de concentração Tão exclusivos E os colocam na universidade Eu prefiro ter com referência A história das mulheres Ela demonstrou bem O que pode vir a ser a história Dos níveis no nosso país Eu peço que Vossas Excelências Grave em suas memórias O quadro desse julgamento Somos tantas mulheres Advogadas Ministras Procuradoras Servidoras Trabalhando árdua E ardentemente Por deslindir Uma das questões Mais controvertidas do Brasil O Brasil este Feja presidido por uma mulher Esse quadro Com tantas personagens femininas Seria inimaginável Em 1960 Mas eu vou mais além E estaria incompleta Há apenas 12 anos atrás Antes da primeira mulher Que era sempre na corte Porém ainda estaria incompleta Há menos de um ano e meio atrás Antes de a primeira mulher Assumir a presidência desse país Algumas pessoas retrógradas Podem até dizer Que as mulheres Tomaram a guarda dos homens Afinal de contas Machismo É um problema Que ainda nos assola Mas o fato é que É a sociedade Que tem uma capacidade ímpar De se expandir De acomodar De incluir E o fim do céu O sistema de cotas Ele é belo e necessário É em boa medida Reparatório Sem para corrigir As injustiças praticadas E passadas Mas é principalmente Distributivo Então ele está gigante Pois o objetivo é melhor Repartir no presente A igualdade de oportunidades Para um futuro melhor Para todos os brasileiros Excelências A vivência nesse momento Que eu lembro Pelo meu conhecimento Pelo que eu tenho Desde as minhas intervenções E citando o rolante Do orto Para que os nossos juízes Reconhecerem esse aspecto Que as nossas melhores universidades Proponam fazer Bem como a sua necessidade acadêmica De diversidade educacional Eles foram servidos Especialmente bem Terão agido Não só como juízes Que permitiram a continuidade De iniciativa educacional Essencial Mas como professores Que ajudaram A explicar a nação O verdadeiro e duradouro O preço para todos Do nosso passado racista E a promessa nítida De uma política educacional Que possa nos ajudar A alcançar Caso realmente operamos Em uma mais perfeita A ONU B E todos Todos os brasileiros Precisam que hoje Vossas excelências Sejam além de nossos juízes Nossos professores Obrigada